E aí galera da TV Forma, hoje a gente tá aqui em mais uma festa exclusiva. É hoje que a gente fica sabendo quais são as atrações do Forma Folia 2011. Essa festa é só para as comissões de formatura. Vai ter DJ Rodriguinho, DJ Manteiga e a banda Vagabundos. Vamos lá? A gente tá aqui com a Giovana, mais conhecida como Laranjinha. Tô vendo que o pessoal tá chegando com sacolas, com algumas coisas. Explica o que tá acontecendo aqui. A Forma Turismo, ela possui um projeto chamado Nova Forma de Vida. E através dos nossos eventos, a gente pede doação, a gente arrecada alimentos. Hoje, aqui no caso, a gente tá pedindo dois pacotes de leite pra cada pessoa que tá aqui participando do evento. Hoje a nossa doação, ela tá indo pra Casas Hope, que é uma casa que apoia as crianças com câncer. E por aí vai, a gente vai ajudando. Cada vez uma instituição nova, sempre que a gente pode. É muito legal, muito prazeroso pra Forma fazer essas doações. Tô aqui com a Isa. Ela veio com a galera de Campinas, especialmente aqui pra festa das comissões. E aí, vocês estão empolgados com o Parmafolia? Nossa, a gente tá muito empolgada, tô muito ansiosa pra saber as atrações. E tá uma ótima festa, tem que agradecer a Forma Turismo. E aí, meninas, o que vocês estão sentindo de terem uma festa exclusiva pra vocês da comissão? Olha, é muito legal, sério, é uma coisa bem exclusiva mesmo, só pra quem correu atrás. Eu tô me sentindo muito privilegiada, né? Porque tá no meio das comissões, não é pra qualquer um. Exclusividade é sempre bom, né? E aí, meninas, pra onde vocês vão viajar? Pra Porto Seguro. Pra Cancun. Porto! Forma, Spring Break, Porto Seguro e Disney. E aí, meninos, quem vocês acham que vai tocar no Parmafolia 2011? Cláudia Leite. Ou é o Claudinha ou é o Chiclete. Eu acho que o Catra. Ivete. Lua Santana. Olha, não faço ideia, mas vai arrasar. Fernando Sorocaba, eu acho. Acho que é Ivete. Chiquete com banana. Claudinha. Eu acho que o Mr. Catra vai tocar. É o Chiclete. Cláudia Leite. Ivete. Rua Santana. Claudinha. Tá de banana. Oi, meninas. Mas o que vocês estavam fazendo aí? Tirando o foco. Deixa eu ver como é que ficou? Vaga, 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 vagabundo. Eu sou, eu sou. Vaga, 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 vagabundo. Eu sou que tô. Vagabundo eu sou. Vaga, 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 vagabundo. Eu sou, eu sou. Vaga, 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 vagabundo. Eu tô que tô. Ei! Ei! same vk tchau É isso aí galera, o show do Vagabundos foi espetacular e você não pode perder o Fórmula Fulia 2011, com DJ Rodriguinho, DJ Manteiga, Sharon, DJ Carlo Delanesi, Inimigos do HP e Claudinha Leite. A gente se vê lá, hein? E aí E aí E aí E aí Ele já falou antes das fotos Ela falou já E aí, o que você acha? Você acha que é uma sereia pra você pegar? Não sei Pegamos a Gabriela desprevenida aqui nos bastidores das fotos Como anda seu relacionamento? A gente ficou sabendo que rolou um clima com o garoto que estava lá nas fotos Mostra lá Ele falou que pegou que a sereia caiu nas redes Por que você está tímida, Gabriela? Porque você está me zoando, não falei nada A Negrini está de prova, o que ela falou? Falou, falou Tem até nos vídeos, eu acho As cenas de Gabriela falando Ele é novinho, ele é novinho, mas é gatinho Vou dar um mu na cara dos dois Espera aí, ela está cedendo aos poucos Já falou que foi lá pra ser legal Para, vai caçar o que fazer Vai lá tirar foto Ela disse que 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 Estamos aqui no campeonato internacional de alterofulismo de grilo Aqui podemos ver um bíceps muito bem definido Essa barriga tanquinho Que mulher não sonha em lavar suas roupas aqui Esses peitorais Destaque a área Aqui Olha O quadril bem formoso As costas Mostra as costas A parte que o Pedro mais se orgulha Os pelos no suvaco E se eu me entregar Será que bagulhar Sou doente, apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Atormentado em dores Procura entre os outros Um inventor dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Eu penso em. Eu espero que essa pachão não tenha falado E eu penso em baixo Um começo de novo Eu penso em baixo Eu penso em baixo